Já quanto mais vai batendo, mais vai crescendo, mais vai crescendo, mais vai crescendo, mais vai crescendo. Para esses que pensam que tentar macular a minha candidatura vão me atingir, digo a eles, tomam tranquilos, trabalhem para o lado de lá, porque o que eu quero são esses que estão aqui comigo. E vou cada vez mais me comprometer com vocês. Por cada vez mais me comprometer com vocês, de que ao lado do Danilo Forte, nosso deputado federal, nós vamos fazer de um tudo para que a gente possa chegar e cada vez mais trazer melhoramentos, ações, obras, investimentos para o município de Mato Novo. E eu vou dizer a vocês, ao final desses quatro anos do James Bell, vocês, principalmente, os que têm um pouquinho de malidade e são mais experientes, vão ver que foram quatro anos muito melhor do que 40. Mas o meu desafio não vai parar por aí, não. Meu desafio, James, vai continuar, porque eu quero que vocês, em oito anos, continuem aqui em oito anos. E eu quero agradecer a vocês, de verdade. Muito obrigado. E aí, gente, a gente vai, o nosso estado agora, que eles vão ver, vai, pelo menos assim, ó, cadê, cadê? O povo onde está ali?